Muito bem, nós estamos numa campanha chamada Casas de Paz e sinto de Deus o desejo de que essa realidade não venha a cessar. Hoje é a nossa sétima semana, mas entendo que esse mover de Deus e aquilo que está acontecendo, não deve ter uma data específica para concluir, se eu terminar. Eu quero dizer a você que o desejo de Deus é que a nossa família, a nossa casa continue sendo um lugar de paz. Eu não acredito que Deus quer 40 dias de paz e o resto da vida de atropelos, desesperos e coisas semelhantes. Eu creio que Deus quer que a paz dEle continue a reinar de forma abundante na vida das nossas famílias, na vida daqueles pelos quais nós já temos orado, clamado, levado a mensagem do Senhor. E hoje nós temos um tema muito importante para nós como a base para aquilo que é viver essa experiência de estarmos numa casa de paz ou vivermos a experiência da paz de Deus, que é a perseverança. E eu quero convidar você que tem Bíblia Trouxe a abrir a sua Bíblia a partir de um texto que encontra-se no Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo de número 11. Lucas 11, a partir do verso de número 21. Se você tem Bíblia Trouxe, nós estaremos lendo a partir do verso de número 21 até o verso de número 28. Eu quero insistir com você que abra a sua Bíblia, que possa então estar acompanhando na leitura que faremos nesse instante. E fala-nos o seguinte a palavra de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Outra versão vai dizer que estão em paz. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, aquele que comigo não a junta espalha. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não o encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros sete espíritos piores do que ele e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou, feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Ele respondeu, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Que o Senhor faça-nos mais uma vez compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Eu quero deixar algumas questões aqui no começo da nossa reflexão. Primeiro, aquilo que é o trajeto que nós estivemos seguindo durante esta campanha. Primeira semana falamos sobre conversão. A segunda semana falamos sobre livramento. A terceira semana falamos sobre obediência. A quarta semana sobre restauração. A quinta sobre gratidão. A sexta sobre vida abençoada. E hoje estaremos falando sobre perseverança. A necessidade de continuarmos perseverando. A necessidade de não desistirmos daquilo que Deus preparou para nós. E eu tenho repetido uma frase com os irmãos durante todo esse período, né? Que nós estamos caminhando aqui nesses últimos meses. Que é a seguinte frase alicerçada na Bíblia que diz, a minha família é uma bênção. Vamos todos juntos dizer, a minha família é uma bênção. E eu quero dizer que esta palavra, ela é alicerçada na palavra de Deus. E a base disso é exatamente esse desejo de viver aquilo que é o propósito de Deus para a família. De que ela seja bênção. Este é o desígnio, o desejo, a vontade de Deus para nós. Que a nossa família seja de fato uma bênção. E eu quero dizer para você que em muitos momentos, em muitas situações, e talvez alguns estejam vivendo este momento hoje, que você pode querer desacreditar dessa verdade. Mas eu quero dizer para você que a palavra ou a frase que nós estamos usando, ela está alicerçada na palavra de Deus, que o próprio Jesus diz, permanece para sempre. Nós não estamos aqui crendo naquilo que nós falamos. Nós estamos crendo e confiando naquilo que Deus falou. E por este motivo, nós estamos afirmando mais uma vez, que verdadeiramente, a minha família é uma bênção. Alicerçada na palavra de Deus. E esse elemento essencial da palavra de Deus, chamado perseverança, e perseverança na oração para vivermos a bênção como família de Deus, é a tônica desta manhã. E eu quero convidar aqui dois jovens, senhores, para que estejam aqui à frente, o Matheus e o irmão Douglas, ele vai estar contando um pouco dessa experiência da perseverança na oração. E eu vou pedir a ajuda dos universitários aqui com as cadeiras, por favor, nos ajudem aqui. Eu queria o contrário, vocês para frente e eu de lado, por favor. Eu sei que os universitários ainda estão tanto quanto, assim, não se formaram ainda, né? Chegaríamos lá, então tá bom. Você aprendeu a fazer isso aqui na engenharia, irmão Alexandre? Não, não. Muito bem. Bem, a gente tem ouvido histórias sobre aquilo que é a ação de Deus na questão da oração e principalmente na salvação dos nossos queridos. E aí vocês decidem por onde começar. Se vai começar pela história antes da salvação, então o Matheus pode conversar. E a história da oração dando continuidade a esse momento. Vou falar um pouquinho só da... Antes, depois eu vou passar para o Matheus. Quando o Matheus tinha dois anos e meio, infelizmente eu e a mãe dele nos separamos. O Matheus era muito novinho, né? Tinha dois anos e meio. Mas eu era cristão e desde a separação me propus a ser um pai presente, né? E isso eu, pela graça do Senhor, eu consegui fazer. E quando nós... Quando o Matheus tinha seis anos, eu me casei novamente com a Rosa, né? Em 1998. Vamos completar 26 anos agora de casados. E o Matheus foi até no nosso casamento lá em Itaperuna, esteve conosco. E nós resolvemos continuar vendo o Matheus de 15 em 15 dias, apesar dos 350 quilômetros de distância. A Rosa esteve comigo nessa empreitada e de 15 em 15 dias nós vínhamos para cá na sexta-feira, depois do trabalho, chegávamos à noite, pegávamos o Matheus e ficávamos com o Matheus o fim de semana conosco. E muitas vezes o Matheus ia para lá, né? Também para Itaperuna, passava as férias e a gente conseguiu continuar a nossa presença na vida do Matheus. Mas, embora a gente fizesse isso, a gente sabia que o Matheus nasceu de um lar que não era a mesma coisa do que estar junto, né? Mãe e pai. A gente tentou suprir toda a deficiência da área do pai, tentando estar presente. A mãe do Matheus é uma excelente mãe. A mãe do Matheus, nós temos como membro da nossa família, Lourdes, participa conosco do Natal, junto conosco, a nossa família. Então, a mãe do Matheus fez um trabalho maravilhoso na vida dele, mas não era a mesma coisa. E nós procurávamos orar sempre ao Senhor, pedindo a salvação do Matheus. E quando eu pregava, o Matheus estava com muitas vezes, o Matheus dormia em banco de igreja, né? Dormindo na igreja, eu pregando e ele dormindo, lá na primeira igreja batista de piedade, o pastor Jorge Marques. Cansamos de fazer isso, né? Mas o Matheus, a gente notou que com o tempo ele não se converteu, né? O Matheus não se converteu. O Matheus continuou a vida dele, um ótimo menino, um menino presente, um grande amigo meu. Mas o Matheus não se convertia, tinha uma vida assim que entristecia no sentido do pai crente, né? Ver o filho e bebia e tinha a vida normal de um rapaz saudável, um bem criado, com caráter muito bom. Mas tinha uma vida de pessoa do mundo, né? E a gente ficava triste com isso, entristecido, mas continuávamos orando incessantemente pelo Matheus. Bem, bom dia. Falar um pouquinho da vida é um pouquinho antes da conversão, né? Como meu pai falou, desde que eu me entendo por gente, eu frequentava a igreja. Meu pai da igreja evangélica, minha mãe da igreja católica, então eu acabava frequentando as duas. Nunca tocou no meu coração essa questão da conversão, do sim, de aceitar Jesus. Mas mesmo assim, sempre tive um pouco mais de identificação com a igreja evangélica do que com a igreja católica. Mesmo sendo uma pessoa que não frequentava a igreja, por influência do meu pai, eu acabava sabendo a palavra. Então, assim, para uma pessoa que não frequentava a igreja, tinha um conhecimento até razoável. Mas aquilo nunca tinha tocado no meu coração. Então, é... Saía, bebia, etc. Pagodeiro. Pagodeiro. Para o aniversário dele, uma vez eu fui ao pagode do Paulique. Nossa. Nós ficamos lá por amor a ele, mas foi difícil. Imagina. Era um pagode mesmo. Muita gente, pagode. Eu falei, meu Deus do céu. Mas a gente continuou orando pelo Mateus. Continuamos orando. Até que eu percebi que todos aqueles anos orando, mas precisava de uma mudança. E eu falei com Deus. Eu falei, Senhor, não vou falar mais com o Mateus. Porque não adianta falar com ele. Eu quero falar com o Senhor. E eu vou falar com o Senhor agora em cima da sua palavra. E foi a época, os dois últimos anos antes do Mateus se converter. Mateus vai completar três anos de convertido agora em setembro, outubro. O mesmo tempo quase de casada. Ele casou e logo depois ele e a esposa se converteram. E aí eu comecei a orar ao Senhor firmado em alguns versículos bíblicos. Versículos que nos dão essa garantia. Em Atos, capítulo 16, verso 30 e 31, quando o carcereiro pergunta a Paulo, impactado por ele ter visto a vida de Paulo, o terremoto que abriu as prisões e Paulo não fugiu. Ele fala, Senhor, o que me é necessário fazer para me salvar? E Paulo fala, creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, é uma promessa muito vívida, muito clara para a família. E eu falava com Deus, Senhor, ele é minha família. Se eu creio, ele vai crer também. E também no Isaías, tem um versículo lá no Salmo 49, que Deus, Salmo não, Isaías 49, que Deus promete tirar os nossos filhos que são presas da mão do tirano. E Deus fala, eu contenderei com aqueles que contendem contigo e vou livrar os seus filhos das mãos do tirano. E eu falava, Senhor, tira o Mateus das mãos do inimigo, porque ele pertence ao Senhor. E também o Salmo 128, que fala que os filhos são herança do Senhor. Não, perdão, Salmo 127, 3. Os filhos são herança do Senhor e presente do Senhor. Eu falava, Senhor, a tua herança é eterna. A tua herança não é só para esta vida. A tua herança é para o céu. O presente Teu, os dons do Senhor, não podem ser revogados, não podem ser destruídos. Me dá a salvação do Mateus. E o Salmo 128, que diz sobre os filhos serem plantas de oliveira. A oliveira é o símbolo do Espírito Santo, a unção. E a oliveira, quando você corta ela, ela se renova, ela tem um poder de renovação muito grande. Então, eu falava, Senhor, meu filho é planta de oliveira, ele vai ser ungido pelo Espírito. E isso durou dois anos. E foi, coincidiu com a pandemia e com a nossa ida para a chácara, onde eu morava na chácara e lá eu tinha mais liberdade de oração, eu sempre gostei de orar em voz alta e eu clamava meia-noite, uma hora da manhã, uma e meia, eu ficava clamando ali pelo Mateus, baseado nesses versículos, né? E aí aconteceu. Um dia o Mateus me ligou falando, pai, eu estou na igreja, estou procurando igreja. Ele começou procurando igreja batista, né? Porque ele tinha toda aquela ideia de igreja batista, ele gostou muito da igreja do Irajá e ele ali se converteu ouvindo a palavra e Deus tocou no coração dele e da esposa dele ao mesmo tempo. Deus foi tão bom que fez essa dupla conversão dele e da Juliana. Interessante que antes o Mateus me procurou e falava, pai, eu queria te falar uma coisa, eu vou me casar agora, bem pertinho do casamento, mas eu nunca lhe falei, eu acho que o senhor não vai gostar, ele falou, a Ju é espírita. E eu falei, filho, qual a diferença entre ela e você, né? Você é o quê? Meio crente, meio católico. E ele olhou para mim, assustado, né? Então eu falei, não tem diferença, eu vim do espiritismo, né? Eu nasci no espiritismo e aos 21 anos Deus me salvou a mim, fui o primeiro da minha casa a ser salvo. Eu era do candomblé quando eu me converti. E Deus fez a obra, né? E depois o Mateus foi para a igreja da Lagoinha, porque a esposa sentiu mais um chamado ali para a Lagoinha e eles estão hoje congregando, se batizaram há três anos atrás e eu louvei a Deus, porque a palavra dele nunca falha. Amém. Então, pessoal, como meu pai já comentou, da Juliana, minha esposa, quando a gente começou a se conhecer, ela era da Umbanda. E isso, na época, para mim, foi um... Eu fiquei assim, pô, será? Eu não sou convertido, mas também não... E aquilo, na época, no início até chegou a ser um ponto de pensamento para mim, mas eu gostava muito dela e a gente começou a namorar. E sem eu falar nada, sem interferência nenhuma minha, ela, depois de uns quatro, cinco meses comigo, ela, por vontade própria, simplesmente parou de frequentar. Simplesmente parou, falou que não sentia mais vontade, não via mais aquilo como fazendo sentido para ela. E eu sempre quis que não tivesse interferência minha, que se viesse uma coisa dela mesmo. E aí a gente estava bem, já estava um ano, dois anos de namoro e aí a gente já começou a pensar em casamento, uma vez eu conversando com o meu pai, falando, pai, eu gosto da Juliana e tal, ele, estou pensando em morar junto com ela, ele, poxa, mas por que que vocês não casam? Aí ele, falei, pô, pai, mas é caro, né? Casar? Festa? Você não precisa, você não precisa fazer festa. casa no civil, porque perante Deus, você vai estar assumindo um compromisso perante Deus, perante sociedade, perante as leis, você vai estar assumindo um compromisso. E aí eu fui falar com ela, é, por que que a gente não casa? Mas não precisa fazer festa, a gente casa no civil e tal. Ela, tudo bem, mas você se importa de eu fazer uns orçamentos? Aí foi o momento que eu caí na armadilha, mas isso é outra história. E aí, a gente um dia já estava nos preparativos para o casamento, a gente começou a conversar e aí ela falou assim para mim, poxa, eu achava importante a gente se apegar a uma fé, se apegar a uma religião. Aí eu falei, eu concordo com você. Você se importa se a gente fosse conhecer uma igreja evangélica? Ela falou para você? Eu falei. Ah, tá. Aí eu falei, a ela não, podemos ir. E aí começamos a procurar, começamos a ir, e aí estava para abrir uma lagoinha, ela ouvia falar da lagoinha, e aí ela tinha gostado, ia abrir uma lagoinha Caxias, em março de 2020. A lagoinha ia abrir no domingo, na sexta-feira estourou a pandemia, aí não fomos, fechou tudo. E aí começamos a ver alguns cultos durante a pandemia online, mas não é a mesma coisa. Quando a pandemia começou a afrouxar, e as igrejas começaram a abrir, a gente começou nesse processo de visitar algumas igrejas. Só que a gente entrava num impasse, porque geralmente eu gostava de um tipo de igreja, e ela gostava de um outro tipo. Até que a gente começou a ir na lagoinha da Barra, a nossa conversão foi na lagoinha da Barra, a gente aceitou Jesus na lagoinha da Barra, mas a lagoinha da Barra para a gente era muito distante, você, da minha casa, sem trânsito, 40, 45 minutos, se acontecer alguma coisa no caminho é uma hora para cima. E aí reabriu a lagoinha de Caxias, a gente começou a frequentar, nos tornamos membros, isso foi lá para setembro, outubro de 2021, a gente casou em julho de 2021. A gente se batizou, acredito que, acho que foi num feriado, junho, acho que junho, deve ter algum feriado em junho, acho que junho de 2022 a gente se batizou, então eu estou fazendo, mês que vem eu faço dois anos de batizado. E membro ativo da Lagoinha de Caxias, hoje eu dou aula de jiu-jitsu para as crianças lá na igreja, e a questão da conversão, para certas pessoas, eu acho que ela acontece de uma hora para outra, acho que o Espírito Santo toca em você e você transforma da água para o vinho, como um milagre. Para mim não foi assim, não está sendo assim, as coisas, aos poucos, para mim, eu vou vivendo e elas simplesmente perdem o sentido. Coisas que eu fazia antes, que eu adorava, hoje eu olho e falo, sabe, perde, que é o ambiente de bebedeira, de festa, de... hoje perde o sentido, hoje a gente olha e fala, o que eu fazia isso mesmo? E acho que é uma mudança constante, eu acho que a gente está, acho que todo mundo, mas eu principalmente, acho que a gente vive em constante evolução, a gente nunca vai ser perfeito, vai ter sempre alguma coisa para a gente evoluir, para a gente alcançar, para a gente melhorar, acho que comigo foi assim. É isso, eu dou graças a Deus, porque, por causa da palavra dele, né, a palavra dele foi o meu grande incentivo e eu ensinava, eu sempre ensinei a palavra, que é a paixão do meu coração, eu ensinava num culto que eu fazia às seis e meia da manhã e quando eu me toquei, falei, vou parar de orar como eu estou orando, agora eu vou orar em cima da palavra, né, e deu certo, e sempre vai dar, porque Deus sempre vai honrar a palavra dele. Nesse processo de oração, de intercessão pela salvação do Mateus, da família do Mateus, aconteceram situações que você chegou a pensar, Deus, isso parece que não está, tem alguma coisa aqui que não está batendo. É, porque você orava e as coisas às vezes pioravam, né, isso é uma estratégia de Satanás, às vezes você está orando e parece que está piorando a situação, né, Mateus está longe daquilo que a gente idealizava e está numa vida que é diferente daquilo que a gente pensava e parece que o tempo passou e nada aconteceu, mas as coisas espirituais a gente não vê, né, o mundo espiritual, então quando a gente está orando, está acontecendo, a gente não está vendo, né, mas eu muitas vezes eu quase que desanimava, né, mas eu perseverava porque eu sabia que a palavra de Deus um dia ia dar fruto, né, mas foi difícil, não foi fácil não, mas a gente, graças a Deus, e hoje estou muito feliz que eu posso falar eu e a minha casa servimos ao Senhor, né, eu, Rosa, Sara, Mateus, né, Juliana e agora o Joaquim, né, que já está com quatro meses e um pouquinho e meio, né, e daqui a quatro meses e meio deve chegar aí. Uma coisa, qual foi o sentimento que, Douglas, surgiu no seu coração quando você ouviu dele que ele tinha se convertido ao Senhor, como é que foi isso? Muita alegria, né, eu me emocionei, louvei muito a Deus, pra ele ali, eu falei com ele, pô, que bom o fim de tal, mas depois eu sozinho com Deus, eu me abri com Deus e agradeci muito, porque era o que estava faltando pra gente, né, e eu fiquei muito feliz, porque apesar dos nossos erros, né, os nossos erros, né, o divórcio, tudo isso, a gente não é conhecido pelos erros, mas a gente é conhecido pela fé, né, Elias não foi conhecido, não é conhecido pela depressão que ele teve e entrou na caverna, mas ele é conhecido por trazer fogo do céu, né, então apesar dos nossos erros, eles não são maiores do que a graça de Deus nas nossas vidas, né, e eu louvei muito ao Senhor por essa graça. Parabéns mais uma vez, Deus abençoe vocês grandemente e que muito em breve a família esteja aí aumentando, vai o terceiro outubro, é um mês muito abençoado, só gente boa nossa, não sei se você sabe, mas é muito bom mesmo, Deus abençoe, glória a Deus pela vida dos queridos, a gente teve que mudar um pouco a nossa dinâmica, porque o Matheus, ele precisa sair, se retirar, já que ele mora um pouquinho longe, então ele vai precisar sair. Eu só gostaria de concluir esse momento e quero dizer que de fato é algo que precisa ser colocado como essencial nesse processo de Deus na sua vida, na minha vida e que tem a ver com aquilo que nós acabamos de ouvir. O texto que a gente leu, ele fala sobre um valente que guarda os seus bens e que aparece um outro que é ainda mais valente que ele, que livra ele. E esse texto refere-se àquilo que é a ação de Jesus contra Satanás e que tira aquela vida da escravidão, aquela casa do domínio das trevas. É aquele que vem para arrebentar com as cadeias, os grilhões, as correntes que prendem alguém à escravidão do inimigo. E é importante que você saiba disso, de que aquilo que a Bíblia está afirmando e que nós acabamos de ouvir no testemunho do Mateus e do irmão Douglas, tem a ver com aquilo que é a obra de Deus na vida da gente. Aqui não é a obra da libertação, aqui é a obra do libertador. Aqui não é a obra da bênção, mas é a obra do abençoador. A preocupação de Deus não é que você seja alguém que fique impactado com aquilo que Ele fez, mas com aquilo que Ele é. Você não saia daqui impactado com o milagre que Ele realizou, mas com a certeza de que Ele continua a realizar, porque Ele vive para todos sempre. Então o desejo de Deus não é que a casa seja arrumada hoje. Que Ele faça uma faxina, uma limpeza na sua casa hoje. Que você escute que Ele tem poder de tirar a sua vida da opressão, daquilo que é o poder do maligno, daquilo que é a obra de Satanás. Mas que Ele quer que você saiba que Ele tem poder para fazer com que a sua vida seja transformada todos os dias. Que não há libertação para uma área da vida, mas para toda a vida. Ele não quer simplesmente que o inimigo saia da sua vida. Ele quer tirar a sua vida daquilo que é a influência de Satanás e transportar você para o seu reino da maravilhosa luz em Cristo Jesus. É muito mais do que simplesmente tirar as cadeias que lhe aprisionam. Ele quer dar a você a oportunidade de viver como filho do Deus Altíssimo. Por isso que quando a palavra de Deus deixa para nós, olha, existe alguém que é mais forte, que é mais poderoso. Existe alguém que tem muito mais poder do que aquele que tenta escravizar a sua vida. Existe alguém que tem muito mais poder do que aquele que tenta colocar cadeias e grilhões sobre a sua família. E esse alguém é Jesus. Ele quer transformar a sua vida por completo e a vida dos seus. E eu quero dizer para você que talvez você esteja achando estranho alguém no dia das mães está falando sobre a vitória de Deus e Jesus sobre Satanás. Que coisa estranha é essa? Pois eu gostaria de dizer para você que talvez muitos não saibam, mas estão debaixo de uma opressão do maligno. Talvez você não perceba isso, mas a sua vida talvez esteja debaixo da escravidão de Satanás. E eu quero dizer para você que ele faz de tudo para que você não saiba que você está vivendo essa realidade. O inimigo faz de tudo para que você não perceba que a sua vida está sendo sim usada pelo inimigo, por Satanás. Ele faz de tudo para que você não entenda que aquilo que está acontecendo com você não é tão somente obra das suas escolhas. Mas que existe uma influência maligna por trás disso, tentando tirar você do propósito de Deus e do desejo de Deus para a sua vida. Nós encontramos na Bíblia pelo menos cinco formas da ação do inimigo contra nós. A primeira delas tem a ver com a possessão. A segunda tem a ver com a opressão. A terceira tem a ver com tentação. A quarta tem a ver com aquilo que é a provação. A quinta tem a ver com perseguição. O inimigo ele age em todas estas áreas, de todas estas maneiras. A primeira é aquela que talvez para muitos seja algo complicado de se entender, porque é quando ele toma posse da vida de alguém. Ele vem e começa a controlar a vida de alguém. Mas as outras quatro, elas estão acontecendo sem você perceber. Elas estão conduzindo você para o mal sem que você perceba. Elas estão agindo na sua vida sem que você entenda que isso está acontecendo. E muitas vezes na vida da sua família. Eu lembro de uma situação que eu estive ali em Penedo. Eu parei vindo de São Paulo, almoçar ali. E aí entrei em uma loja. Um lugar muito conhecido chamado Shopping do Papai Noel. Eu entrei em uma loja. E ali eu vi um tablado com um pêndulo assim. Eu olhei para aquilo e comecei a achar estranho. Alguma coisa começou a me incomodar. O formato, alguns símbolos que tinham naquele tablado. E aí eu cheguei mais perto para olhar e fiquei olhando para aquilo. Perguntei, o que é isso? Ela disse, ah, é um jogo de tabuleiro. Não sei, é? E qual o nome dele? Ela disse um negócio que eu acho que é Ouija. Ouija, acho que é um negócio assim. Aí ela olhou para mim e disse, olha, ele é muito bacana esse jogo. Ele mexe com coisas espirituais. Eu disse, como assim? Não, olha aqui. Ela começou a mostrar os símbolos. Tinha um monte de símbolos que eu já tinha visto em algum lugar, no estudo. E aí ela foi dizendo que se o pêndulo cai para lá, acontece uma coisa. Se vai para cá, acontece outra. E que quem mexe aquele pêndulo são os espíritos. E ela repetiu, isso é muito legal. E aí eu fiquei olhando para aquilo e depois da curiosidade eu fui procurar ver. Aquilo é uma ação ou uma prática pagã dos chamados cultos de magia negra. E parece que tem muita gente que brinca com isso e não sabe que está abrindo a porta da sua vida para a escravidão satânica. Acha que simplesmente está mexendo com um brinquedinho. Não, você está abrindo a porta para que satanás comece a dirigir, a governar a sua vida. Irmãos, esses dias eu assisti ao jornal e começou a passar uns flashes do show da Madonna. Eu, sinceramente, nunca senti falta dela, não vou sentir agora. E aí eu comecei a olhar. E quem estudou um pouco de história, eu quero que você faça isso. Faça uma pesquisa em casa sobre cultos pagãos. Faça uma pesquisa, vai lá e abra na sua internet. Cultos pagãos. Você vai ver que em alguns momentos aqueles dançarinos tem a ver com aqueles que faziam, participavam dos cultos pagãos naquilo que era antiguidade. Na Roma antiga, na Grécia antiga. Você vai ver ali, tipo de fumacê, aqueles negócios que eles usam, de incensário, que era coisa da prática de culto pagão. Relações sexuais dentro de templos, era culto pagão. E o nome disso é paganismo. Que domina uma grande parte da raça humana hoje. Vários dos símbolos que nós estamos vivendo, conosco, convivendo, eles estão sendo disseminados no nosso meio, para escravizar, para que as pessoas não entendam que aquilo é obra de Satanás e elas não percebam a ação dele no mundo. Eu estou cansado de assistir ou de ver bruxa boazinha, demônio bacana, gente que se endemonia na televisão, mas ele é do bem. É preciso que alguém diga que Satanás vem para uma única coisa, matar, roubar e destruir. Mas a única forma de você se livrar disso, a única maneira de você destruir a obra do inferno na sua vida, é na pessoa bendita de Jesus. Só ele pode destruir as obras do inferno. A Bíblia diz que ele se manifestou para destruir as obras de Satanás. E aqui não importa qual seja a obra, se é uma obra de escravidão e vício, se é uma obra de prostituição, se é uma obra de engano, se é obra de mentira, se é obra de morte, de enfermidade, não importa. Jesus se manifestou para destruir as obras do inferno. E ele tem poder para fazer isso. E eu quero dizer a você, não importa o tempo. Eu conheci pessoas que passaram 80 anos, 80 anos, escravo da bebida. No encontro que ele teve com Jesus, o Senhor resgatou aquela vida e transformou de uma vez por todas. Ele destruiu as obras do inferno. Eu não estou falando para você ter medo, e você não precisa ter medo. Eu não estou falando para você ficar, quem sabe, com o pé atrás, com as coisas do inimigo. Não. A Bíblia vai nos dizer que maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Agora você precisa acreditar nisso. Quando você ora para os seus filhos. Quando você clama a Deus pela sua família. Você precisa acreditar nisso. Quando aquilo que tenta escravizar e destruir você, chega até você e você diz, não. Porque eu tenho autoridade no nome de Jesus para repreender você. Saia daqui, Satanás. Você vai ter autoridade para dizer na sua casa que o inimigo não terá lugar, não terá domínio, não terá autoridade. Porque você sabe que o Deus a quem você serve é infinitamente maior e mais poderoso do que todas as hostes do inferno que se levantem contra você. Eu quero dizer para você que ele não deixa de agir. Ele anda como um leão ao derredor procurando a quem possa destruir, a quem possa tragar. Quando se prega a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele fica atento porque ele tenta roubar a mensagem, tirar a mensagem, a semente que foi lançada. Hoje Satanás quer tirar de você a oportunidade de você ver a semente do Evangelho transformando a sua vida. Ele está aqui com esse desejo de dizer a você, olha, não tem jeito, não tem oportunidade para você, não tem o que ser feito na sua vida. Eu quero dizer que tem. Porque ao nome de Jesus, ao som do nome de Jesus, todo o joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Até os demônios haverão de abrir a boca e dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Porque ele tem domínio sobre todas as coisas. Nesta manhã, eu quero dizer para você mais uma vez, não importa, não importa o que o inimigo fez ou tentou fazer contra a sua vida. Não importa, não importa, o que importa é aquilo que Jesus fez e fará em você. Não importa o que você fez da sua vida, não importa, como disse o irmão Douglas aqui no testemunho, não importa aquilo que você fez na sua vida. Não importa o que Elias fez de ruim da sua depressão, não importa. O que importa é aquilo que Deus fará em você a partir de agora, para a glória do nome de Jesus. Deus, eu quero dizer para você que hoje existe uma semente que foi lançada. Essa semente quer mudar a sua vida, a sua história, quer mudar o seu coração, quer transformar o seu viver, quer fazer de você apenas, tirar de você apenas o sentido de espectador daquilo que Deus pode fazer e dar a você a oportunidade de ser completamente transformado pela graça de Deus. Hoje, hoje é dia de salvação, de informação, dia de cura, dia de receber aquilo que Deus tem preparado para mudar a sua vida e a sua história. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que tem escravizado você, eu não sei o que tem tentado oprimir você, eu não sei como o diabo tem perseguido a sua vida e quanto mal ele tem feito, mas eu quero dizer para você, que basta uma palavra de Deus e ele tem que bater em retirada, porque Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Eu espero que hoje seja dia de salvação. Eu espero que hoje seja dia de transformação. Eu espero que hoje Deus possa estar mudando a sua vida e a sua história, mudando o seu coração, mudando a sua mente, transformando a sua família. E eu quero dizer para você o seguinte, sabe o que nós ouvimos hoje? que nós escutamos hoje, da perseverança em oração, continue perseverando, continue crendo, continue clamando, continue, porque Deus haverá de responder aquilo que é o seu clamor. Amém? Eu quero orar nesse instante, nós vamos estar colocando a sua vida diante de Deus. E eu quero dizer a você que há uma batalha sendo travada, Há uma guerra que tenta se levantar, que tenta destruir e que se levanta para impedir a obra de Deus na sua vida hoje. Há uma batalha pelo seu coração. Há uma verdadeira ação orquestrada do inferno para manter você como você sempre esteve. Mas eu quero dizer para você que Deus, ele tem poder para mudar a sua vida e a sua história. Basta que você creia. Se você crer, a Bíblia diz que você verá a glória de Deus. Deus quer fazer algo grandioso na sua vida. Basta você crer. Se você crer, se você confia, eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Quero colocar a vida da sua família diante de Deus. Eu quero pedir que hoje seja dia de transformação, de libertação. Que hoje seja dia de mudança. Que hoje o Senhor possa estar fazendo aquilo que é a obra que Ele preparou para você. O propósito de Ele vir a esse mundo. Que é trazer você de volta para o Pai. Trazer você de volta à casa do Pai. Trazer você de volta à família dEle. Trazer a sua vida para o lugar do qual ela nunca deveria ter saído. Que é a presença de Jesus. Ele quer fazer isso hoje por você. Ele quer fazer isso hoje na sua vida. E eu quero te convidar a estar orando aqui comigo. Clamando ao Senhor pela sua vida e pela vida dos seus. Se você entende que precisa do milagre do Senhor na sua vida e na sua história. Nós vamos estar aqui à frente. Orando por você. Eu queria convidar o Douglas para estar aqui conosco também. Eu quero convidar você a estar nesse momento orando com a gente. Nós queremos clamar pela sua vida. Quero suplicar a Deus que Ele esteja agindo poderosamente no seu viver. E se você entende que precisa da ação sobrenatural de Deus na sua vida. Se você quer tomar uma decisão de entregar a sua vida a Jesus. Se você quer tomar a decisão de renovar os seus votos de compromisso com o Senhor. E retornar a casa dEle. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você e com você nesta hora. Saia do seu lugar. Vem aqui nesse momento. Vem aqui nesse momento. Vem aqui.